O último dia da 35ª edição começou com uma estreia muito abordada no Picadeiro, a pude de Reçage Santiago, em 2023. Também pela primeira vez no Pavilhão dos Equídeos, a saúde dos cavalos ganhou espaço com uma demonstração de tratamento veterinário dentário pela Clínica de Almargem. Já no Pavilhão Semicoberto do Gado, uma das principais atrações foi a demonstração da Tosquia de Ovelhas. Noutro ponto do recinto, mais um momento de talento e perícia, com a arte de esculpir madeira com recurso a motosserras. Na tenda multiusos, David Vitorino conduziu a apresentação e a prova da cerveja artesanal Brutos, que reuniu a satisfação de todos. A arte da coqueira foi o mote para relembrar os tempos antigos e difíceis no campo. A coqueira, durante a apanha da cortiça, em dezenas de tachos de barro, preparava refeições apenas com a força da fogueira. Ao controlar o fogo, vamos cozinhando lentamente os ingredientes, os sabores vão se desenvolvendo nos caldos, as carnes vão deitando mais gelatina e vão aprimorando muito mais os sabores. A cozinha lenta é totalmente diferente do que a gente está a fazer as coisas no dia a dia. E claro, o cheiro delicioso que o parava no ar foi atraindo o que a passava. Hoje tivemos uma adesão fantástica, mais de 100 pessoas vieram aqui comer em meia hora, certinha. É claro que há pessoas que dizem, ah, e tal, antigamente, mas depois quando provam, desvanece essa ideia, porque quando provam o sabor está lá. Tinha ali um senhor a dizer, pá, fantástica, pá, até estava a dizer, a mulher podia ser aqui, senhor, assim, com menos gordura. Uma das tradições mais características da região voltou a juntar dezenas de pessoas em mais uma atuação do Grupo Coral da Casa do Povo de Cercal do Alentejo. A grande novidade foi o Grupo Infantil, um projeto recente com 30 crianças, dos 6 aos 12 anos. Um momento que conquistou todos os que ouviram. Estou bem? Acho que as pessoas gostaram. Sim. É giro, faz emoção. Uma iniciativa com o apoio da Câmara Municipal de Santiago do Cansei. O Canto Alentejo tem tido sempre aqui o seu espaço, ao longo de todos os anos da feira. E este ano, com esta inovação, temos aqui estes miúdos que em boa hora quer perpetuar, digamos, esta cultura, que é importante. Esta ideia surgiu porque eu fiz uma proposta ao Presidente da Junta, já que não tínhamos nada do género na nossa freguesia. E ele aderiu de imediato e começámos com este projeto há um ano atrás. A 35ª edição da Feira Agropecuária e do Cavalo voltou mais uma vez a superar o sucesso dos anos anteriores. No sábado tivemos o melhor dia, a maior enchente de sempre, com cerca de mais de 16 mil pessoas. Nós, ao longo dos últimos anos, sucessivamente, temos vindo sempre a ter o melhor dia da feira. E depois também, todos os anos, temos tido no conjunto os 4 dias que também sempre ultrapassaram os melhores números. Um sortame que reitera a aposta na inovação e a iniciativas para todas as idades, ingredientes fundamentais para um produto final de excelência. Nós preparamos a feira para as famílias poderem desfrutar de, digamos, todo este espaço e todas estas atividades. E por isso as pessoas cada vez mais têm vindo à feira. E eu acho que o sucesso é o trabalho de todos nós, o trabalho de todas as pessoas que estão envolvidas na Câmara Municipal na organização, desde a montagem, às ideias, à parte da cultura, à parte das atividades económicas, ou seja, tudo isto faz com que a Santiago 2023 seguramente seja a melhor de sempre. E para isso, também contribui um grande cartaz ao final de noite com a incrível atuação do Ivandro. Se este ano foi impressionante, o próximo promete muito mais. Obviamente que as expectativas das próprias pessoas e nós próprios também é podermos cada vez crescer mais. A Santiago 2023 chegou ao fim, voltamos a ver-nos em 2024. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri